Olá, muito bem-vindo ao canal Naturaline Russo. Se você está por aqui, é porque assim como eu, está em busca de uma vida mais saudável. Os novos vídeos aqui do canal estão sempre sendo divididos em capítulos. Então, na descrição do vídeo, você encontra todos os capítulos, todos os momentos deste vídeo. Se você está com pressa ou é mais objetivo, quer pular logo para a receita, vai lá, clica aqui, você chega na receita rapidinho. Mas, se você gosta de uma boa introdução, de saber a história dessa receita, como que eu utilizo aqui em casa, continua comigo, porque eu vou te contar agora. Bom, como eu conheci essa receita? Meu menino mais velho estava ainda na fase da introdução alimentar, ou seja, 5 anos atrás. E eu, então, fui em busca daquelas receitas que na época estavam muito famosas de danoninho. Você lembra disso? Aquele danoninho que a gente conhece lá dos frios do supermercado, mas que não são muito saudáveis. Pois é, tinha nessa época muitas receitas na internet de danoninho. E eu, então, estava em busca de uma coisa que fosse realmente assim, uma espécie de papinha e tudo, que fosse nutritiva, saudável e forte. Que pudesse, às vezes, num passeio, quando a gente ia, por exemplo, para o zoológico, ou para a casa de uma família, amiga, que pudesse substituir o almoço ou o jantar dele, que ele ia adorar. Aí eu encontrei várias receitas e criei a minha própria, adaptando tudo. Porque o meu filho não pode com açúcar, não pode com glúten e não pode com leite. E eu queria uma coisa realmente deliciosa. Então, tem cinco anos, gente, que eu estou trabalhando nessa receita e ela realmente chegou num nível, pelo menos para ele e para a nossa família, de perfeição. Depois você conta aí nos comentários se você depois acrescentou algum ingrediente, se você conseguiu tornar ainda mais gostosa, porque eu também quero aprender com vocês. Mas, então, eu fazia toda semana, durante anos, gente, toda semana eu fazia essa receita. E eu congelava em potinhos e aí a cada dia eu descia um potinho, né, para o dia seguinte, para ele consumir. E levava muito, então, nesses passeios, quando ia na casa de alguém, ou então, né, um passeio fora, assim, já levava congelado ao longo do carro, até chegar lá no momento do lanchinho dele, ia descongelando naturalmente. E ele comia, então, aquele creme, um creme muito delicioso. Só que aí, às vezes, né, não tinha acabado de descongelar. E aquele pedacinho congelado, gente, ele chupava, mas com uma coisa, assim, achando bom, né? E aí eu fui vendo que geladinho era bom também. Então, nas épocas mais quentes do ano, eu já deixava ele, estando maiorzinho um pouquinho, né, consumir bem geladinho. Até que eu atinei e tive a ideia. Eu falei, gente, vou transformar isso num picolé, será que fica bom? Aí eu comprei aquelas forminhas de picolé e coloquei. E foi sucesso total, tanto pra ele, quanto pros amiguinhos, que amaram. E a partir daí, então, hoje em dia, continuo fazendo, não é toda semana, mas é com muita frequência, continuo fazendo essa receita e uma parte, então, eu coloco nas forminhas de picolé e outra parte eu continuo colocando os potinhos pra essa mesma finalidade. É uma coisa fácil, prática, quando eu saio, né, já que ele tem essa dieta tão restritiva e vou pra casa de outra família, pra família não ter que ficar arrumando coisa pro meu filho comer, eu falo, ó, já tô levando o danoninho dele. E é só, então, ele comer que substitui, gente, é forte, é nutritivo, substitui muito bem ou um almoço ou um jantar, dependendo da quantidade. Principalmente se for criança pequena, aí é coisa certa, tá bom? E é tão gostoso que no caso do picolé, os meus filhos comem de 3 a 4 de uma vez e aí substitui o lanche da tarde deles atualmente. Um tá com 3 anos e o outro tá com 6 anos. Agora, eu uso também como aquela moeda de troca. Você vai entender o que eu vou dizer. Qual é a mãe que nunca prometeu uma guloseima pro filho em troca dele fazer aquilo que você quer? Então, meu filho com essa dieta restritiva, e a gente não promete doces aqui em casa, mas quando eu falo assim pra eles, meninos, quem comer o almoço inteiro e depois arrumar os brinquedos, guardar tudo, o que vocês acham que vocês vão ganhar? Aí que eu falo que é picolé, ó, rapidinho os brinquedos estão guardados e o almoço tá todo, né, consumido, porque eles gostam muito mesmo de verdade. E aí é um prêmio, é um prêmio que eles amam, ganhar o picolé. Aí é um só, né, com essa função de prêmio. E quando ele vai substituir o lanche, aí realmente, pelo tamanho deles, eles são bem gulosos, são bem fortes, eles comem de 3 a 4, tá? E o potinho, vocês vão ver depois nas imagens, depois da receita, é o tamanho do potinho que eu uso pra refeição agora de um menino de 3 anos, de 6 anos. Quando eles eram novinhos, com um aninho na introdução alimentar, era um potinho bem menor, tá bom? Bom, é uma receita, então, maravilhosa e eu quero muito saber se você fez na sua casa e como que ficou, se foi agradável ao paladar do seu filho, se você teve que mudar alguma coisa, porque depois que você aprende a fazer, você vai tendo ideias e pode até tornar, em alguns momentos, ela diferente, pode acrescentar coisas, porque a receita aceita isso, você vai ver, tá bom? Então vamos pra receita? Coloque na panela de pressão 1 kg de inhame e deixe cozinhar na pressão por cerca de 20 minutos ou até estar bem molinho. Desse jeito, vai ficar super fácil de descascar. Pique os pedaços maiores e coloque tudo em um multiprocessador. Este daí é o meu, já é antigo, bem forte. Vou colocar o link dele na descrição do vídeo, caso você queira adquirir um. Mas se você não tiver e já quiser experimentar a receita, dá pra usar o liquidificador, só que talvez você tenha que fazer de duas vezes. Agora vamos usar duas bananas congeladas, assim como uma manga totalmente picada, a minha também está congelada, e meio limão, só o sumo dele que vamos espremer. E um copo de leite, no caso estou usando leite vegetal, e uma colher bem generosa mesmo de óleo de coco. E vamos adoçar com mel no lugar do açúcar, mas o mel eu deixo pra colocar por último. Depois, então, de muito bem batido, você deve encontrar essa consistência. E por último, é hora de colocar o mel. Você tem que ser generoso com o mel, porque o inhame tem um sabor bem neutro. Se a banana for caturra e a manga estiver bem docinha, já pode ser um pouco menos, mas eu recomendo que na primeira vez, você capriche no mel. Especialmente se a sua criança ainda não está acostumada com alimentos menos doces. E vamos bater mais uma vez, muito bem batidinho. E está pronto. Agora, com o auxílio de uma colher, eu vou colocar esse creme nas forminhas de picolé. Encher até a borda, e tampar com o palitinho, e depois dar uma leve batidinha, para que qualquer ar que tenha ficado no meio aí da massa, seja removido. Agora, é só levar ao congelador, e deixar de preferência, de um dia para o outro. No meu caso, eu não tenho forminhas de picolé, para a massa inteira. Então, o restante desse creme, eu coloco em potinhos, e congelo. E vou tirando do congelador, sob demanda, quando as crianças querem, ou quando eu quero levar para algum passeio, como expliquei no início. E agora, vocês estão vendo, os meus meninos se deliciando, com essa receita, tão fácil de fazer. Se você gostou do vídeo, eu te peço um favor. Curta, e comente, qualquer coisa. Pois isso ajuda o canal a crescer. No momento da publicação deste vídeo, este é um canal pequenininho, que acabou de ser lançado. Então, eu conto muito, com esses meus primeiros inscritos, com vocês, para ajudar a divulgar o vídeo, para ajudar o canal a crescer, para que juntos possamos, ajudar muitas famílias, a serem cada vez mais saudáveis. Até o próximo vídeo.